Olá, muito boa noite! Começando mais um Web News pra você aqui no seu Boa Noite Cidade E hoje a gente vai falar do WhatsApp Aí a plataforma de pagamentos embutida no mensageiro WhatsApp pode ganhar uma nova camada de proteção aí em breve E o site XDA Developers encontrou uma nova linha de códigos na versão 2.21.22.6 do beta para Android Que indica aí a solicitação de um documento de identidade para confirmar se o usuário vinculado à conta É mesmo o usuário do perfil em questão no aplicativo A habilidade de enviar e receber dinheiro só é liberada após o sistema confirmar as informações Esse tipo de verificação ainda não existe nos dois países em que a plataforma opera No caso do Brasil, que exige somente a confirmação do cartão e funciona via Facebook Pay E a Índia, que só faz o processo de acordo com o número do telefone Por enquanto, a adesão à plataforma tem sido baixa em território nacional Mas e aí, quando? A implementação ainda não foi anunciada oficialmente pelo WhatsApp e deve ser ativada aos poucos no mensageiro Até por isso, ainda não é possível saber se a função será lançada globalmente Ou só em novas regiões que exigem esse recurso para realização Além disso, é possível que esse seja apenas um mecanismo válido para quem utiliza os pagamentos em contas comerciais Até o momento, o WhatsApp não comentou oficialmente sobre a mudança que não foi confirmada pelo app de mensagens Esse é o nosso webnews de hoje A gente volta amanhã trazendo informações atualizadas para você aqui no seu Boa Noite Cidade Beleza? Boa noite a todos e até lá